O que eu posso ver O que eu posso ver Ele vai fazer 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 o que eu posso ver Não abençoe. É o mundo que tem, é o mundo que tem que fazer E o seu corpo é feito, o corpo é forte Jacob, o homem é queca o cantor E owhemption é o mecanal com ele E o meu Deus é Money Deus é tudo, mas Deus mais força O seu corpo é o coração O meu Deus é o meu amor Ele courtesy, a bettercelia de Deus E o dono dele deve數 Acredito, acredito, sim, acredito, sim Não é possível entender o que é possível Não é possível entender o que é possível Alleluia, aleluia, 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 aleluia O pago seja o nome dos senhores O pago seja o nome dos senhores Eu seja o pago Diz que colocamos em fé Reverendo a palavra do Senhor Glorificado Exaltar o nome do Pai Eu quero ver todo mundo Em fé reverendo a palavra do Senhor Jesus está assentado Na direita do Pai Não tem como nós Adorar, exaltar O nome do Senhor sentado Porque eu creio eu Se fosse numa festa Todo mundo está aqui A dançar A acordar Mas por menos é a pena do Senhor Que não está sentado Olhando o irmão Serpenta de tempo Abraço já a nossa vida sagrada Primeira de acolhido Obrigado Primeira de Coríntios Capítulo 6 Ocino 5 2 Amém Quem trouxe a sua Bíblia Levanta comigo no ar Ah meu Deus O guerreiro não pode deixar a sua arma Amém Não é o cristão E Cristo é Jesus A nossa arma é a Bíblia Sagrada Louvado seja o nome do Pai Pois bem Abraço a Bíblia Sagrada Primeira de Coríntios Capítulo 6 Versículo 12 Diz a poderosa A palavra do Senhor Todas as coisas Me são líquidas Mas nem todas as coisas Convêm Todas as coisas Me são líquidas Mas eu não Me deixarei Dominar O meu Palavra do Senhor A minha alma é a Bíblia Sagrada Segunda de Coríntios Capítulo 5 E o meu filho E o meu filho E da fé Vou indicar E doutar O nome do Senhor Quem contou comigo Diga a mim Amém E diga a ti A poderosa A palavra do Senhor A ti Que se alguém Está em Cristo Nova Que me cura É As coisas Em vez De a passão E este Tudo se faz Novo Palavra do Senhor Amém Coloca a sua Bíblia No braço Obrigado Fechamos nós dois Amém Pai Eu te glorifico E eu te exalto Porque o Senhor É toda a honra E toda a glória É nada a ti Pai Deus Obrigado Obrigado pela graça E obrigado Pela vida Pai Perdoa O meu pecado Perdoa De tudo Que eu fiz Em nome Que eu agrado Pai Nesta tarde Reda a glória Eu me coloco E eu me detido Senhor Pai E nesta tarde Eu me desapareço E o Senhor Aparece Sobre este lugar E nesta tarde Eu me diminuo E o Senhor E cresça Pai Ai Espírito Santo A tua palavra Diz que eu me dei poder E a autoridade Para que não se repete E os campeões Pai E nesta tarde Eu te dou O que era Quando eu me passei Pai E nesta tarde Vem da glória Eu começo A determinar A cor É louvar Tudo Poder Imanalismo Tudo Poder Imanalismo A tudo E ser E eu Que saiu Do Cristo Do Espírito Santo Para a minha Sobretora Para a minha Sobretora Em todas as pessoas Que é a cruz do Espírito Santo Para a minha Deus Eu me deixo E saí Dos Cristo Do Espírito Santo Que não vai Aumentar Que não vai Aumentar E não vai Em todas as pessoas Que é a cruz do Espírito Santo Pai Não temos A colar A cesta Sobretora Deus 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 Seja conosco, Deus é Cristo e Deus é Deus. E sentou de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Amém! Então vamos assim. Aplaudo e forte para Jesus. Essa palma foi para o irmão vai se estar aqui. Mas eu não quero a palma pra mim não. É para Deus, Pai. Doitinho e do Espírito Santo Meu Deus Amém Palavra do Mar Eu falo seja o nome do Senhor Graças estou eu Primeiro eu quero agradecer a Deus Pela graça Pela vida E pela oportunidade É bem sabido que não é fácil Estar aqui Muita gente Essa é hora ficar pela peleja Muita gente Essa é hora ficar pelo caminho Mas nós estamos aqui É pela graça do Espírito Santo A vida sagrada diz que Homem deitei, de dormir e acordei É porque o Senhor é o sustentou O homem diz que O dormir é um costume Mas eu tenho que ter um milagre da paz de Deus Meu paz do Senhor O nome é do Senhor Amém Porém também quero agradecer a liderança Pela porta Foi o coitado Eu lembro muito para estar pregando aqui Não sei o que eu tenho que falar aqui O suplente Mas estou aqui para fazer a obra do Pai Não estou aqui para aparecer diante do homem Mas sim diante do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Amém Só bem quero agradecer a igreja do Senhor Que está aqui Mais uma vez para compartilhá-los A palavra do Senhor Louvado seja o nome do Pai Amém Quem está contente com Deus Então glória a Deus Amém Quem está triste também Oh aleluia A Bíblia Sagrada diz que Na negra não fale de sempre Vamos na casa do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Amém Pois bem Eu amei a Bíblia Sagrada No livro da primeira que foi Ele está ouvindo Quem escreveu este livro Foi Paulo A de Paulo Era Saúl E quem é Saúl? Primeiro A Bíblia Sagrada diz que Saúl Foi um rei lá em Israel Mas O livro de Primeira de Coríntios Ou Segunda de Coríntios Foi escrito Louvado 53 Sim Saúl, Paulo Antes de Paulo Temos que falar que foi Paulo Foi Saúl Saúl foi alguém Que era rei em Israel Saúl era aquele Que não gostava Ouvir a palavra do Senhor Saúl foi aquele Que quando ele viu a Damasco Estava um povo A adorar o nome do Pai Saúl, eu imagino o homem Saúl, ele pede a carta No seu rio em Israel Onde encontrava o povo de Deus Adorar e exaltar Quero eu que eles estavam A criar E adorante Exaltar o nome do Pai Assim como hoje estamos aqui A congredir Assim como hoje estamos aqui A buscar Saúl, ele levanta Com o que é eu E numa hora como essa Ele diz vamos lá Até a glória de Deus Aonde encontra o povo O nome do Pai A vida sagrada diz que Saúl Ele vai até a ponta de Amásco Eu posso dizer que Amásco É cada glória de Deus Não o Saúl foi O seu exército do cavalo Ele enfrente como líder O seu valente a caixa Eu posso imaginar aqui Saúl Eu vou ser lá e eu vou matar Seja pinto É a olívia e eu vou matar Saúl chega Mas a Bíblia Sagrada diz Que Ele tem conta Com Deus todo poderoso Que Ele é o Espírito de Nazaré A Bíblia Sagrada diz Aquele que toca no Egito do Senhor Ele tocou na bebida do meu Deus São o Espírito Que estava a tocar O Deus do Pai E o Deus do Espírito Santo Ele está a louvor do Pai A Bíblia Sagrada diz Que não mais se conta Com o Senhor Ele é o Espírito de Nazaré O Eterno O que é a louvor do Pai A Bíblia Sagrada diz Que novo Saúl Ele cai no cavalo E vejo na luz Não pode ser o nome do Senhor Amém Não pode ser o nome do Senhor A Bíblia Sagrada diz Então diga assim Quem é escuro O Deus do Pai Porque você me persegue Não disse não Eu não me persego não A carne que me persegue Não está perdido A ser rebelida Já tem que ver O Língua daquilo deve ajudar Já tem que ver O Jesus Cristo Levado Seja o nome do Senhor Aleluia Ali a Bíblia Sagrada diz Que Saúl cai O Senhor é parente E ele fica cego Mas a Bíblia diz Que o Senhor Levanta um homem Cujo nome dele é Saraninha O Senhor diz Saraninha Vai a rua direita Na casa de Judas Tem um homem Cujo nome grande é Saúl de Saracic Então vai lá Eu imagino eu Meu líder Quando o Saraninha sai Ele sai pra fora Mas a Bíblia E diga assim Senhor Quem é este homem? Nem a carne Quando mataram os pés Bom Ele estava lá O homem de vizinho É mesmo aquele Mas perdoe Nem a carne Quando o pé Eles estavam A Damasco A buscar Ele estava lá Sim Ele é o Acane Então Senhor Por que me atendi? Senhor Ele disse Quando o livro Está lido Para o Deus Sapanal Levanta aqui Pai Louvado seja O nome do Senhor Louvado seja O nome do Senhor Amém Eu trago como tema Nesta tarde Escrete Ou es pirata Louvado seja O nome do Senhor Amém Eis cristão Ou es Criada O que é isso? É o nome da mãe Dois É a dor É o nome da mãe Brincar muito E muito bem Ah Nós estamos mudando O livro aqui A vida É a salada Diz Todas as coisas Me tornam Líder Mas nem todas as coisas Me convém Todas as coisas Me tornam Mãe Mas não posso me deixar Dominar por nenhuma Louvado seja O nome é do Senhor Ainda A crente Meu líder Do século XXI Eles dizem Eles dizem assim Eu posso ir na remeis Eu posso ir na remeis Eu posso ir na festa Mas não te confere Mas não te confere Eu posso ir na remeis Eu posso ir na remeis Que o escado não está queimar É mesmo que está queimar No inferno Aleluia É escante ou é pirata Frega da brilha Frega da brilha Frega da brilha Frega da brilha Pirata Pirata é o que nos adora Pirata É filho que adora Amor da sua filha Não sou Tudo que já muda É pirata Namorado que já muda É pirata A filha que já muda É pirata A velha que já muda É pirata A música que já muda É pirata Mas de dois Não é pirata Não é pirata Não é pirata Não é pirata Ainda tem o demar Que canta muito bem E não mora no Israel Mas sempre fiz No século XXI E não pegam A música do mundo Querem cantar Como música em uma engenharia Meu Deus Eu quero lhe dizer Você já mora Para adorar Você já mora Para cantar Você já mora Mas nem para cantar A música do mundo Vai ter mais Não dá um paparaz Eu quero lhe dizer Você já mora Que a dor é O homem do primeiro O novo computório É a luz O novo computório Não dá um chão da paz O novo computório É o chão da paz É o chão da paz Oishi Jesus Jesus O homem do O homem todo O homem está O homem já morreu O homem está A luz Ele está O homem está Mas nem para cost Machu O homem está Não dá um gama que eu bebia o návani como se fosse um cabrito aqui no mundo o meu nome na cansafe era chamado Chacarabora e na bolsa desculpa meu líder sabe o mundo que o nome era nobolhões mas agora ele abriu tudo que agora ele é ninho saiu návani seu deus ai caia ai meu deus você é uma nova criatura você é uma nova criatura no mundo meu nome era Chacarabora mas agora ele não vai me enfrentar lá no mundo eu sentia o grupo Chacarabora o que significa meu líder o que significa vai dar cor a toda glória de deus o teus oh o teus ah Ah, desculpe! Você não foi a paz dos caras! É pirata ou é crepe! Eu quero dizer que aqui ainda é aquela pirata Oiva que é isso que é pra que eu não diga! Oiva aí, oiva aí, oiva aí, vai! Oiva aí, oiva aí, vai! Ah, meu Deus! É creta! Aquele que vai jogar na CRI Tá com o outro, mas não é louco! Tá com o outro, mas não é louco! É confiar! Eles vão cuidar! Eles vão cuidar! Eles vão cuidar! Quero lhe dar a igreja do Senhor! Tem que ter levantado muita gente! É isso que eu digo! Ainda há muitos jovens! É jovem pra falar papá! Muitos jovens vão estar no inferno! Muitos jovens! Eles são obrigadores por quê? Por quê? Mas não, por quê? Vamos explicar papo e por quê? Eles têm afirmado como nome do pai! Eles disseram assim! Daí me falou! Mas não, não falou nada! É que confiar! 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 Confiar! É que confiar! Não falam! É que confiar! É que confiar! É que confiar! É que confiar! Tem um lugar escuro, você é pirata. Aqui tem coisa, aqui tem gente. Se alguém vai ficar em vez da vez, até que eles não têm vestido de coragem. Mas vai ser as crianças que vão atrás disso. Sabe por quê? Essas crianças vão só meditar. As raças que amam ali, aqui tem louco, aqui tem louco, cuidado, 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 é louco, meu amigo. Tem que ser, cuidado. Cuidado, meu irmão. Apesar de ter esse dinheiro, meu irmão, que Deus me revelou. Irmão, cuidado. Tem que eternizar. Tem que eternizar. Os piratas são assim. Aqui não estou em vivo, bonito. Mas já no mundo do inferador, eles são mais feridos do que nunca. Não posso sair do nome do Senhor. É difícil se dar a glória a Deus ao Deus aqui. Foi aqui, está o pirata. Eu ganho de um lugar de pirata. Aqui tem, aleluia, a glória a Deus. Aqui tem, até para mim, a desprezão, o brancheio amarelo. As coisas da inveja se passaram. Mas ainda crente que não deixava as coisas da inveja. E, assim, não, não é fácil. Não. Não, não, não é só o branco. Não, não é só o branco. Mas já ficou uma infática, eu disse. Feito em Cristo, a matar aquela música. Não vou mais chorar. Assim, não é o branco de João. E quando vem da guerra do Senhor, tem uma guerra que é a sãudina, não é a guerra. É cada um de vocês. 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 Na guerra não é nada. que mata-me em Jesus a caderia vão passar a grada coisa do mundo deixa Jesus está nas portas não vão brincar imagina não, não vão até poder curar já gritaram, já falhavam lima no escravo mas agora tem tempo de pegar a verdade, é tempo dele então o inferno existe diminuindo o meu pé, faz o inferno olha aí é Deus o povo crê até agora não o irmão Mário prega, ele pula fala a língua de Israel sim, eu falo, prega mas há tempo com o Senhor e quero isso quero essa parada se querendo ouvir aquela lindade secular eu quero que você tenha que sair daqui porque isso é verdade Deus tem que pegar, apertar não me esconder, apertar pode parar pirata meu Deus há muita igreja que tem crente pirata eles estavam aqui estavam aqui estavam só pirata são conosco, mas não são nosso entenda eu quero dizer se tem crente pirata hoje mesmo vai cair por terra hoje vai cair por terra vai cair e vai cedo o destaque cedo o destaque eu não gostei aqui quando eu vou com a dor a putz nasci meu irmão Lidora só que nasce todo o horizonte isso é mentira do cal isso é mentira do chão de arras isso é mentira do diabo só que nasce todo o suco amor e todo sabe porquê? o inferno é eu e você foi uma era machim era o topo se ligamentar o Jesus sou o direito SESQÊNOS! FICÊNOS! 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 LÁ NO MÚNTO! SAMURO MÚMEC FBS EMCALA NA DEGRA O NÓN SEUNOS! FICÊNOS! 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 Ele é o sagre da luz Paulo diz Todas as coisas não vem Passaram Passaram é uma nova criatura Ele é uma nova criatura Se a FN era no mundo No Moroni era no mundo Se a Galapaca era no mundo A minha família não vai E você, Paulo Pirata Meu Deus Pirata Pirata Meu Deus Ai Jesus Grande pirata Pirata Deixa disso, meu irmão Deixa, deixa Deixa de piada também Que escura, que escura Aqui tem tudo Que é milagre Aqui tem milagre Sabe por causa Eu quando estava no mundo Eu comprei uma doença Todo estômago Não sei que o meu líder Conta, mas vou te fazer Eu vou dar o líder Quando eu estava vindo Aqui uma batalha Eu creio que era em três dias E eu estava comendo a dor Eu disse dizer Olha, eu não vou pensar Mas você pode dar sinal Filho, vai em frente Eu fui no primeiro dia O segundo dia Eu pensei Vem no segundo Eu estava me sentindo O mal de manhã Eu disse Eu não estou Aguentar Porque eu estou Estômago Está me doendo Você me sentirá, filho Vai em frente A nossa vitória Ela vem no fim Eu disse, tá lindo E hoje Procurecer o dia Veio a minha vitória Saiu por quê? Porque eu esperei Em Jerusalém Eu esperei A cura do Senhor É que a cura Não foi adiável Se pode mudar Não me adorava Eu vou de Maria Fiquei Toma o salvo Mas como eu me ajudava Eles dois pais Tais filhos E Deus é espírito Sato A vida chagada Lins O peado Deus Quem É que o povo É que o povo tem spirits Onde tem sings Puxa Atos Onde tem A胡 A tia É que o povo Não é que o povo Onde tem É que o povo Vamos ser Uma nova criatura Vamos ler A questura Em early Vamos seguir Jesus Cristo As portas estão ali Jesus está na porta Jesus está me levando Isso é mentira que damos isso Que Jesus não vai vir Jesus está na porta Jesus está vindo Ah não Deixa só Eu vou ficar hoje Não é pecado É pecado É pecado Você vê? É pecado A filha sagrada diz Não me livraguei De que a condena vai vir O deixeiro do Espírito Do Senhor Não vai vir Não vai virar Mas você vai virar Para virar A porra não vai me gritar Se a condena vai virar A morna vai me aturar Meu Deus Mas tá ver lá é líquido sim, é líquido, é líquido, é líquido, é líquido eu namorar irmão, é líquido eu me masturbar, é líquido eu beber, sim, é líquido eu me trecho, que o navelha, ai meu Deus, o que é isso minha irmã, a palavra irmão, estou a fazer cador, que é desculpou e me deixou na velha, mas não te compre, mas não, a filha chanada diz, do nosso corpo, eterno, no Espírito do Senhor. J scare o que é isso minha irmã, ainda temos como esse homem, não é um namorado não tem como esse homem, mas não. D uh irmão, você tem Cristo e você ali, você vem na velha, você vem na velha, você vem na velha, você vem na velha teいます, você vem na velha teいます. E na fé que está mudando é pecado Quem vai na fé que está tratando o povo a patanás Minha história de si é pecado Você é um bom exemplo, meu espírito santo Eu faço isso, senhora Eu vou te dizer que estou sendo glorificado Amém Música Música Muito importante Eu vou te dizer que é louba Eu vou te dizer que não vai Eu vou te dizer que é louba Eu vou te dizer que não vai Eu vou te dizer que você está Need a minha Eu vou te dizer que é Ele cantou Ele com a loucada Pode cantar aqui no amor Mas quando você louva a glória A liberta cantar E louva Ele canta É piada Cristão louva Aí Meu Deus Se você escutar eu vou falar E eu disse Sabe por que? Que a certa fé Os grupos de longe ficam assim É louver E o marém É louver Mil marrom Olha Nós temos Profeita e Profeita A remover a vida Nós temos a errada do Senhor Ele já vai Se a gente vai ficar naquela Ele já vai e tudo vai acabar Mas vamos conseguir chegar aqui Profeitar No nome do Senhor Aqui Nem o nosso aparato Não sei se pegar Algumas irmãs aqui Eu não sei se lembrar Tudo sei na hora A hora é que a vó Que ela nos dá Vem te contar Vai Ainda em conta Irmãs Que para o dia Sentindo o pé Eles pensam Olha Quanto e ora Cinco horas A pena A pena A pena Não consegue Nem limpar Nem orar É que são piratas Não sei se ar Mas você pode dizer uma Não sei se não Nós temos a falar Só piratas Não sei se não althim Não sei se não Só piratas Não sei se não Transcriب que ele perde e todo mundo pode parar mas ele não pode perguntar agora acabou a trofeta ele vai te contar acabou ali 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 o que o trofeta tem trofeta é isso é o trofeta de Lomenadar é que você é o trofeta de Lera isto é pirata é pirata mas não sabe que está nos últimos dias é por isso que ele coloca isso a vida ali ninguém sabe que hora e momento que Jesus vai voltar Jesus está a vir Jesus está a vir irmão irmão se você para o dia todo para 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 pega a Bíblia Sagrada pega a Bíblia Sagrada para o 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